As obras de expansão e complementação da rede de água em Alta Araguaia entraram na terceira fase. Depois de 15 quilômetros lineares de rede e da implantação de 13 reservatórios nos bairros Maria das Graças e Jardim Nova Araguaia, a nova fase concentra-se na construção da estação de tratamento de água. Desde a última semana, homens e máquinas executam o trabalho de terraplanagem no terreno que receberá as obras. A estação de tratamento ficará em anexo ao escritório da divisão de água e esgoto, o Divais. Os investimentos giram em torno de 2 milhões e meio de reais. Esse projeto aqui faz parte do projeto que a prefeitura está fazendo tanto no Maria das Graças como no Jardim Araguaia, que é os reservatórios que já foram instalados lá no bairro Maria das Graças, que são dois reservatórios de 600 mil litros, totalizando 700 mil litros de água, mais um no Jardim Araguaia de 100 mil litros, além de toda a extensão de rede que foi feita para o Jardim Araguaia, saindo aqui do Divais, Marjana BR364, com bastantes quilômetros de extensão de rede até o Jardim Araguaia, diretamente do Gordura, além também da extensão que foi feita aqui do Maria das Graças até o bairro Gabiroba e outros lugares do centro. Agora nós estamos aqui fazendo a terra, a terraplanagem, para que nós possamos fazer aqui, Marcos, o tratamento de água, uma água própria para ser consumida, inclusive para ser bebida. Com esse sistema de tratamento aqui agora, nós vamos ter um sistema de água aqui, sem dúvida alguma vai ser um dos melhores sistemas de águas do estado de Mato Grosso. O prefeito Maia Neto e o secretário de obras, Edinaldo Alves de Abreu, fiscalizaram na tarde da última quarta-feira o andamento das obras de terraplanagem. Com as obras, a prefeitura espera resolver problemas pontuais de falta de água que afetam alguns bairros da cidade. O Jardim Araguaia tinha um problema, tinha não, tem ainda um problema seríssimo de água, porque ainda não está funcionando o sistema de tratamento de água do jardim. Vai ser solucionado o bairro Maria das Graças também, que é um bairro também que tem um problema sério de água também, a partir do momento que começar a captar água e mandar para aquele reservatório, vai solucionar também a parte de barco da cidade, com certeza também não terá problema. Eu estou dizendo mais da parte alta, que é onde sempre deu problema, inclusive o bairro, Nossa Senhora, o bairro São Francisco, próximo ali ao bairro Setor Cássio. E agora, além da chegada da água com tranquilidade, o que é mais importante, além de ser uma água que já era pura, ela agora vai ser, além de pura, tratada. E aí E aí E aí E aí